Música Um sistema monitora de perto o andamento das obras olímpicas. Desenvolvido pela Autoridade Pública Olímpica, ele é abastecido todos os dias. Veja na reportagem de Carolina Becker. Esta é a região de Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados de 2010 da Prefeitura, aqui vivem 10 mil pessoas. O bairro faz limite com outros 5 e a maioria da população é jovem. O local será palco de 11 competições olímpicas e 4 paraolímpicas no ano que vem. Com 500 mil metros quadrados, este vai ser o segundo maior parque da cidade do Rio de Janeiro, atrás somente do Parque do Flamengo. Depois dos Jogos de 2016, as instalações terão uso combinado. Área de treinamento para atletas de alto rendimento e centro de lazer para a comunidade, em uma área com muitos jovens e poucas opções para a prática de atividades ao ar livre. Batizado como Parque Radical, o espaço deve trazer investimentos para as infraestruturas de lazer, comércio e transporte da região. Essa construção e cerca de mais 160 projetos para as Olimpíadas de 2016 estão sendo acompanhados por um sistema de videomonitoramento. A ideia é que os entes públicos e privados responsáveis pelas obras possam ser informados e cobrados pelo andamento. O objetivo é permitir a APO ter uma visão global da realização do evento. O nosso acompanhamento é um acompanhamento que permite ter este olhar ampliado, ter um olhar de acompanhamento dos detalhes das obras, dos detalhes das operações e serviços e dos detalhes daquilo que diz respeito à mobilidade. O sistema é atualizado com informações em tempo real e com imagens a cada 15 dias. O nosso técnico, em cada uma dessas áreas, em 164 temas de acompanhamento, ele participa de reuniões, ele visita a obra, ele busca informações dos bastidores mesmo da organização, que permitem a ele ter uma visão global e apontar para a nossa equipe gerencial quais são as providências que têm que ser adotadas para casos específicos, para casos que demandem algum nível de providência da nossa, seja a nossa equipe técnica, seja a nossa equipe gerencial. Mais informações e detalhes sobre o andamento dos projetos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a origem, o valor dos recursos, início, previsão de obras, de conclusão de obras, eventos, testes, que são disponíveis no site da Autoridade Pública Olímpica.